Dia 21 de março é celebrado o dia mundial da síndrome de Down. E aqui em Lauro de Freitas, a segunda caminhada Happy Down aconteceu em Vilas do Atlântico. A organização do evento ficou por conta da youtuber Lauro Freitense Cacay Bauer, do Movimento Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência e da FEBRAC. A conscientização é muito importante para as pessoas que têm síndrome de Down ou para qualquer outra pessoa, que a gente tem mesmo que conscientizar as pessoas de que todos nós somos capazes, não é um cromossomo a mais que vai fazer a diferença, entendeu? Então todos os deficientes têm a sua aptidão e têm que mostrar para o mundo o quanto eles são importantes. A caminhada contou com o apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas, da CETOP e também da Iniciativa Privada do município. Esse é o segundo ano que eu participo desse evento, é uma caminhada de Down, até porque a gente precisa apoiar essas crianças especiais, essas crianças que trazem alegria para a gente e para a nossa cidade. Temos que estar sempre abertos e apoiar qualquer ações que venham a fortalecer o crescimento e desenvolvimento dessas crianças no nosso município. A CETOP se faz presente aqui na segunda caminhada internacional da síndrome de Down. A Prefeitura presente, fazendo a segurança dos transiuntes, das crianças especiais, assim como seus pais, familiares e amigos. O Vila Senas Clube vem sendo apoiado também o social, além do esporte, todas as manifestações sociais nós apoiamos. Ficamos satisfeitos com a presença de tanta gente hoje nessa caminhada, que é a segunda, que acontece outras vezes, e o clube estará sempre disponível para todos os eventos que estiverem sociais aqui na cidade de Lauro de Freitas. Quando mais aumenta a graça, mais o tempo passa por todos os eventos que estiverem sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho